Música Mas e alunos pedem socorro? Aqui no Mirage, em Lauro de Frentas Meus amigos, eu estou próximo de alguns colégios aqui no Mirage em Lauro de Frentas Nessa localidade, quase que uma mãe foi sequestrada com seu filho Vinha saindo quando três elementos de um carro branco Tentou pegá-la, ela meteu no pé no acelerador E acabou batendo o carro dela, no carro de uma outra mãe E aí foi aquela confusão Confusão pré-estabelecida Mas as mães perguntam Até quando vão viver assustadas e refugiadas? E procuram saber, aqui na LFTV, através das brancas do Batatinha, cadê a segurança? Nós vamos poupar algumas mães que estão atrás da Câmara, que deram depoimento Nós não podemos simplesmente mostrar essas pessoas que falaram Alguns diretores e proprietários desses colégios falaram Que tem o telefone da companhia, da delegacia E que tem apoio da polícia Mas os moradores perguntam Precisamos sim de viatura constantemente rodando Porque o assalto aqui não para Esmeliantes estão demais Não só aqui, como do lado aí em Vila do Atlântico E a população de Vila do Atlântico quer saber Por que tirou a companhia de dentro de Vila do Atlântico? Por qual motivo? Com a palavra, os responsáveis Os responsáveis é que podem dizer Se quiser, nós da LFTV, a Branca do Batatinha Está aí para o Vindelegado, Major, Coronel, seja lá quem for Para explicar para a população porquê O do quê e do porquê foi tirado A companhia aqui próximo Então, a gente continua aqui Nas Branca do Batatinha Na LFTV Em cima da notícia Porque aqui a gente se vê Vila do Batatinha Legenda Adriana Zanotto